Olá meu amigo, olá minha amiga, como vai você? Tudo bem? Bom, eu acho que você deve estar se perguntando por que eu estou vestido assim. Talvez porque eu vou falar sobre os 10 agonizantes tratamentos da Idade Média. Seria por isso? Não, eu vou falar disso logo em seguida sim. Mas eu estou vestido assim porque onde teve uma nevasca terrível aqui, amanheceu com muita neve e agora tem um solzinho bonito para aquecer. Depois que eu gravar o vídeo com você, eu pretendo pegar um solzinho, se não tiver muito gelado. Mas, bora para o vídeo! Em décimo lugar nós temos as cirurgias. Cruéis, suja e terrivelmente dolorosas. Os cirurgiões da época tinham pouquíssimo conhecimento sobre a anatomia humana. Sobre antissépticos que fizessem com que as feridas não infeccionassem e sobre anestésicos. Não era agradável ser um paciente nessas horas, mas não havia muita escolha. Para se livrar da dor, você era submetido a mais dor. Na maioria dos casos, monges se tornaram cirurgiões, já que eles tinham acesso à literatura sobre medicina. No entanto, em 1215 o Papa pediu para que eles não fizessem mais o trabalho. E a tarefa sobrou para os fazendeiros que tinham mais experiência tratando os animais. E aí o que os fazendeiros aprendiam com os animais, eles faziam nos seres humanos. Em nono lugar, nós temos o Dewey, um anestésico cruel que podia ser fatal. As cirurgias na Idade Média eram usadas somente em casos de vida ou morte. Uma razão é que não havia anestésico confiável que pudesse aliviar a dor enorme de um procedimento cirúrgico. Algumas poções usadas para amortecer o paciente ou induzir o sono podiam ser letais. Um dos exemplos é o Dewey, uma mistura de suco de alho, suco de cicuta, ópio, vinagre e vinho, que era dado ao paciente antes de uma cirurgia. O suco de cicuta sozinho podia ser fatal. Ele é tão forte como um anestésico, por exemplo, que o paciente para de respirar. Em oitavo lugar, nós temos os feitiços, rituais pagãos ou penitência religiosa como forma de cura. Tratamentos medievais normalmente eram uma mistura de fatos científicos, crenças pagãs e imposições religiosas. Um exemplo é que quando alguém contraía a peste bubônica, era determinado que ele passasse por um período de penitência, se confessando com o padre. Como a doença era vista como um castigo de Deus, se o paciente admitisse os seus pecados, talvez a sua vida fosse poupada. Em sétimo lugar, nós temos a cirurgia de catarata, que era dolorida e raramente salvava o olho do paciente. Uma operação de catarata incluía a inserção de uma faca ou de uma agulha pela córnea, forçando as lentes do olho até o fundo do órgão. Posteriormente, uma seringa era usada para extrair a sucção e a catarata. Em sexto lugar, nós temos a bexiga bloqueada, um catéter de metal inserido diretamente até a bexiga. O bloqueio da bexiga devido a sífilis ou a outras doenças venéreas, era comum na época, já que não havia antibiótico. O catéter ordinário, um tubo de metal inserido através da ureta até a bexiga, começou a ser usado em meados de 1300. Quando o tubo não conseguia passar pela ureta, outros aparelhos eram usados. Possivelmente apresentavam um risco tão grande quanto a própria doença. Em quinto lugar, nós temos cirurgiões em campos de batalha. Puxar flechas não era um trabalho muito fácil. Como remover flechas do corpo dos soldados? Normalmente, a ponta da flecha ficava dentro do corpo do soldado, enquanto só era possível tirar o cabo. Esse problema foi resolvido com a colher de flecha, que era inserida na ferida causada pelo disparo e pescava a ponta da flecha. Em quarto lugar, nós temos a sangria, uma cura para quase qualquer doença. Os médicos da Idade Média achavam que praticamente todas as doenças eram causadas por excesso de líquidos no corpo. Então, a solução era tirar o sangue dos pacientes. Havia dois métodos principais. O primeiro usava sangue-sugas para tirar o sangue. O bicho era colocado sobre o local e sugava uma boa quantidade do líquido. O outro era um tradicional corte na veia, que era normalmente no braço. Em terceiro lugar, nós temos o parto. Mulheres, quando grávidas, eram preparadas para a própria morte. Dar à luz na Idade Média era tão mortal que a igreja pedia que as grávidas se preparassem para morrer. E teve uma época em que as parteiras mais experientes foram perseguidas como bruxas. Já que usavam métodos para aliviar a dor de suas pacientes. Quando um bebê estava morto no útero, olha que bizarro, uma faca era usada para desmembrar o feto ou a criança. Ainda na barriga da mãe, para facilitar a retirada. E qual pessoa iria sobreviver a isso, não é mesmo? Pois eles não tinham noção nenhuma até onde a faca estava alcançando. Em segundo lugar, nós temos o clísteres. Um método medieval para injetar remédios no paciente através do ânus. O clíster era uma versão medieval do supositório. Um aparelho que injetava fluídos no corpo através do ânus. Era um cano ligado a um recipiente. O cano ia lá, enquanto no recipiente estava o remédio. E em primeiro lugar, nós temos as hemorroidas. A agonia anal tratada com ferro quente. Sim, você ouviu direito. O tratamento para hemorroidas era queimá-las com ferro quente. Há até uma história sobre um monge que, sofrendo com suas hemorroidas, enquanto trabalhava no jardim, sentou-se em uma pedra, que milagrosamente o curou do problema. A pedra existe até hoje com a marca das hemorroidas do monge e é visitada por muitos que esperam curar o seu problema até hoje. Pois bem, então, qual foi o método que você mais achou estranho aí nessa lista toda? Comente aí embaixo que eu faço questão de ler. O meu vídeo vai se encerrando por aqui. Eu convido a você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like, ficarei muito feliz. E talvez no meu próximo vídeo eu não sei do que vai ser. Ou eu vou estar viajando, ou contando história, ou falando sobre filmes, ou fazendo comida. Bom, não sei. Mas o que eu sei é que eu espero você para me acompanhar no próximo vídeo. Até a próxima, meus queridos. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus